Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte, o que me leva pra frente é o amor de Deus Não dá, não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte, o que me leva pra frente é o amor de Deus Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte, o que me leva pra frente é o amor de Deus Juntos somos mais, separados somos menos Sozinhos somos nada E com Deus somos tudo Com Deus somos tudo Juntos somos mais Separados somos menos Sozinhos somos nada Sozinhos somos nada E com Deus E com Deus somos tudo Vamos aplaudir essa verdade, porque com Deus nós somos tudo Ó, pra animar quem tá em casa meio desanimadinho Enche o pulmão, vai Você em casa também Bom dia família, canção nova Bom dia Dá um sorriso aqui Deixa eu ver as banguelas, deixa eu ver as dentaduras Deixa eu ver, não é, os moldes, não é assim? Que Deus abençoe você de todo o Brasil Estamos ao vivo no intervalo deste acampamento de oração Fortes na tribulação Quem tem tribulação, diga eu Eu Ah, mas quem tem Deus no coração, diga eu Puxa esse eu, tá bom? Quem tem Deus no coração, diga eu Pois é, tribulação todo mundo tem, né? Mas não é mole não, né? Só com Deus Fala meu amor, como é seu nome? Maria dos Anjos Por que que a senhora me puxou? É porque eu queria falar com você, porque eu te admiro demais, tá? Eu amo canção nova Eu sou sócio da canção nova O meu bisneto, eu botei ele como sócio com dois aninhos O João está com cinco aninhos, ele é sócio João Pedro E de onde é? Rio de Janeiro, Jacarepaguá Eu moro na Vila da Penha Jesus ressuscitado Jesus ressuscitado Como que é o nome da senhora? Maria dos Anjos Olha só, é tudo santo aqui, gente Então, a senhora associou o netinho da senhora Como é, o João Pedro? João Pedro Inclusive, você que tem uma criança Um neto, uma filha Que seja até 18 anos, né? Você pode associar essa criança E aí ele recebe a revista Kids? Recebe? Ele já saiu na revista Eu não abro a revista Eu espero ele lá em casa E ele chega lá Avó, já chegou a minha revista hoje Ai, quando ele achou a foto dele Ele gritou Pai, é eu aqui, pai Que graça Tá aí o site, ó Kids.cancionlova.com Associe seu filho, sua criança, seu neto, tá bom? A senhora tá no celular, é? Tá falando com quem? Tá falando lá em Beirão Beira Preto É pra avisar que tá na TV? Tá com o marido, mas ele não atende Ai, marido Não, não desiste não Liga de novo Ó, inclusive, todo mundo que tem celular aí Liga, liga pro vô, pra mãe, pro marido, pra esposa Faz aqui com a tia Renata Foi assim o telefone Faz de conta que você tá com o telefone É que hoje não é mais assim, né? Hoje é assim, né? Hoje é assim Pega o celular e faz assim Você O telefone pra você se associar Quem sabe o telefone mais amado do Brasil Aqui da Canção Nova Quem sabe? Você sabe? Nossa, eu tô admirada Quase ninguém sabe Vocês não sabem o telefone da Canção Nova Você sabe? Sei 12-31-86-2600 Uma salva de palmas Para essa mulher bonita Esse é o telefone Pra você ligar Se associar Não é? E ser um evangelizador Canção Nova Cachoeira de Macacu Estado do Rio Tô com a caravana De Bom Jardim É uma caravana Um ônibus Tô? Ah, ônibus Levanta E vocês são irmãs Pelo jeito Nova Friburgo Rio de Janeiro Manda beijo pra Ronilda Para junto Nossa irmã Ronilda Que não tá aqui hoje Pode vir, mas adora E já liguei pra ela ver, tá? Eu tô assistindo Beijo, Ronilda Nós fazemos parte do movimento Levanta-te De Bom Jardim Um ônibus cheio aqui hoje Coisa boa Bem-vindas Somos sócia também O que é ser sócia da Canção Nova Ah, é contribuir todo mês Eu contribuo pelo Débis Automático Contribuir com o quê? É, com o que puder E aí a sua contribuição faz o quê? Ajuda a Canção Nova a se manter, né? A obra que é maravilhosa Eu adoro E o que a obra faz? Ah, muita coisa, muita coisa Tem faculdade Tem o Instituto Tem muita coisa, muita Maravilhosa Todo mundo tem que vir pra cá Isso aí Ela lembrou bacana Ela lembrou da Faculdade Canção Nova Instituto Canção Nova O sócio evangelizador Nos ajuda a formar homens novos Para o mundo novo, né? Com os pés no chão E os olhos para o céu O coração para o alto, né? Fala A senhora veio aqui Ela saiu de lá E veio aqui Fala Consegue essa gravação depois O quê? Consegue essa gravação É, não consegue Só acredito Não consegue É só ao vivo Por isso que tem que vir aqui Tem que gravar Pra mostrar pro bisneto Nós vamos pensar Eu vou levar a sugestão Pra senhora, tá bom? Pro pessoal responsável Mais de vez em quando No YouTube Ah, e agora tem o Play Canção Nova Que nós também estamos disponibilizando Alguns programas Vai ficando ligadinha Na programação Que a gente vai divulgando Tá bom? Obrigada pelo carinho Dá um beijo aqui Posso te dar um beijo? Pode, claro Com sabor de muita fé Um beijo Um abraço Ó, daqui a pouquinho Eu vou pra lá A senhora pode ir pra lá também O Tiago está conosco Bom dia, Tiago Bom dia, Maria Renata Tudo bem, Tiago? Bom dia, pessoal Bom dia Bom dia Você também que está em casa Está aí junto com a Canção Nova Que é a família Canção Nova É, com certeza O Tiago hoje veio com a esposa E a filhinha Olha aqui a boneca, gente Essa daqui é a filha do Tiago A Clária E a esposa Linda, né? Tiago O que é um acampamento Pra você como esse? Você que tem vindo aqui Na Canção Nova Ele é ministro de música Mora aqui em Caçapava Pertinho de nós E está sempre, né? Um acampamento desse Na vida do povo Um acampamento forte Nas tribulações É não desistir nunca É ter fé É viver Mesmo com todos os problemas Com todas Com as doenças Com as coisas que a gente convive No dia a dia Com Com os problemas do Brasil Mas ter aquela fé Que o Senhor sara o Brasil Que o Senhor levanta o povo Não só no nosso No nosso No global Mas também no pessoal Amém Você acredita nisso? Você? Então fala comigo assim Aguenta firme, meu filho Aguenta firme, meu filho Pega um ré maior Acho que eu sei um trechinho Da música assim, ó Aguenta firme, meu filho E o Monsenhor Jonas falou Eu não vou duvidar Eu só vou confiar em Deus Ei, Samuel Ferreira Ihá Fala, meu amor Eu sou de Esperança Nova No Paraná Sou sócia Há mais de 15 anos Eu quero mandar um alô Para todos os meus filhos Lá de Esperança Nova A coordenadora Da nossa renovação Maria Ramo E dar os parabéns Para o meu filho Que fez aniversário ontem Mauá Gerson Braz de Campo E eu estou fazendo aniversário Hoje aqui Ah Parabéns Vamos cantar Aproveitando e cantando Parabéns para todos Meu filho Vai fazer amanhã Outro filho Que mora comigo Lá em Esperança Nova Estou feliz De estar aqui com vocês Já vim aqui sete vezes E pretendo vir todos os anos Se Deus quiser Me dá vida e saúde Amém Estou feliz Vamos cantar parabéns Para a senhora Vamos família Vamos lá Parabéns para você Beija Nessa data querida A fábrica é canção nova Muitas felicidades Muitos anos de vida E parabéns Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva os aniversários Viva os aniversariantes Deus abençoe Cadê aquela senhora Que estava ligando Para o marido Está aqui ainda A senhorinha Que ligou para o marido Cadê Ela foi embora É foi Deve ter ido no banheiro Porque afinal de contas É intervalo Daqui a pouquinho O acampamento continua Inclusive você Que é daqui do sul de Minas Rio de Janeiro São Paulo Cachoeira Paulista Bem no meio Vem para cá Está bom Oi meu amor Como é seu nome? Andriele Andriele E o seu? Maria Clara O que vocês são uma da outra? Prima Priminhas E quantos anos você tem? Sete E você? Sete Ai, sete também? Que belezinha Vocês brincam muito juntas? Sim Briga também de vez em quando? Algumas vezes É Depois faz as pazes, né? Eu sou nova aqui Coisa boa Ah, é mãe, é Você é mãe dela Ai, ela é mãe dela Está dizendo Vocês são sócios da Canção Nova? É E recebe a revista lá em casa? Sim Sim Você também? Eu ainda não Ainda? Amei esse ainda, né gente? Ainda não A mamãe já associou Pera aí Deixa eu falar com a mãe então Fala mãe Eu fiz esse mês Ai, ainda não chegou a revista Mas vai chegar Porque é sócia nova É sócia nova Por que você associou a sua filha? Porque eu achei interessante Esse contato dela já Com a igreja Ter Essa experiência Que nós temos já Eu acho importante pra ela Ela gosta, né? E a leitura faz bem também Ainda mais algo vindo de Deus Coisa boa E ela te influenciou? Ela falou Ela é porta a porta Ela me influenciou E ela influenciou ela E você influenciou? É Você que falou pra ela Ser sócia? Tem até a charadinha Sim Como é que é? A charadinha Tem charadinha na revista? Você lembra de alguma agora? Você lembra de alguma charadinha Que tá lá na revista Canção Nova? Quem inventou? Quem inventou a fila? Quem inventou a fila? Quem inventou a fila? Quem inventou a fila? Aqui na Canção Nova Tem muita fila, né? Ó, agora nós vamos achar o dono da fila Quem inventou? Alguém sabe dizer, gente? Alguém sabe? Você sabe? Quem inventou? Ó, essa perguntinha Essa charadinha está na revista Canção Nova Desse mês, é? Quem que inventou a fila? A formiga Ah, tá vendo? Que bacana É realmente Porque as formigas andam em fila De uma maneira organizada Às vezes a gente reclama da fila, né gente? Mas você já foi num lugar que não tem fila? Que tem muita gente sem fila? É o quê? É um saco É um saco Não é? Horrível Horrível Fica uma bagunça Então tem que ter organização, né? Tá vendo? Indiretamente já fala de organização Fala de formação Fala dessa bolsa O que que é isso? O que que você tá me mostrando? Doação Pra quem? Procação Nova E quem que tá dando? Minha mãe A sua mãe tá falando que foi você Nossa família Ai, que linda Muito obrigada, gente Tá aqui, ó São moedinhas A gente agradece, né? A você que faz a sua doação Porque é com essas moedinhas Gestos como esse Que a Canção Nova evangeliza Deus lhe pague Você vai querer a bolsinha de volta? Não Não Uma bolsinha? Pode levar? Tem uma musiquinha Ai, tem uma musiquinha Ó, prepara aqui Eu vou falar ali Eu vou voltar aqui Pra vocês cantarem a musiquinha Tá bom? Mesmo com vergonha Tem alguém aqui do ladinho Como é seu nome? Luísa Pode falar, Luísa Luísa O que que você quer? Qual recadinho que você quer dar? Eu queria doar esse dinheiro Que eu e minha avó Cata latinha E a gente juntou Cata latinha, é? De onde vocês são? De Sumaré Você que é avó? Sou Não, avó com cara de mãe No máximo, né? Ô, coisa boa Sumaré Como é que é essa iniciativa? Como é que faz pra catar? A gente tá andando Às vezes assim na rua Eu quando vou pro serviço Aí eu levo uma sacolinha Aí eu vou catando as latinhas Aí eu venho sempre aqui Na Canção Nova E aí eu pego e trago, né? Dou pra igreja Porque eu já sou sócia também, né? E aí quando vai a revista Eu pego o boleto, pago Um algo a mais, né? Que beleza Vamos aplaudir, gente? Isso não é um milagre? Muito obrigada a você Que tá vendo? São cinco pães Os dois peixinhos, né? O povo faz o que pode E Deus multiplica Muito obrigada, viu? Vou mandar um beijo Pro meu pai Cadê o pai? Tá em casa Tá assistindo? Sim É de Sumaré, né? Olha aqui pro papai Então, olho no olho Ó, pai Qual é o nome dele? Gilberto Esse é o Gilberto, ó Do coração da filha Pro coração do pai Pode falar pro seu pai O que você quer falar pro seu pai? Que eu amo muito ele É coisa boa Dá aqui a doação pra tia Muito obrigada, viu? E a mãe? Falou com o pai Mas não falou com a mãe? A mãe lá A mãe tá aqui Quem que é a mãe? Bem-vinda, viu? Deus abençoe Coisa boa E esse casal simpático Gente, chega aqui pertinho Aqui, ó Olha que casal Quantos anos de casados? 47 Quarenta e sete Quantos filhos? Sete filhos e onze netos E um bisneto Ele fala de boca cheia, né? É, com um santo orgulho, né? Ótimo Mas muita luta pra conseguir isso Muita luta Muita tribulação Muitas tribulações Muitas vitórias De que jeito? Em oração Acreditando que o Senhor É vitorioso na nossa vida E a canção nova, de alguma forma Contribuiu nisso aí? A canção nova pra nós É um alimento De salvação dia após dia É o momento que nós ficamos ligados 24 horas Certo? E a evangelização Que é feita na nossa casa Atingiu toda a nossa família E a gente gosta muito De estar louvando Glorificando a Deus Porque a canção nova pra nós É um elemento de salvação Um elemento que nos leva A glória de Deus E aí cada dia que vai passando Nós acreditamos Que o Senhor Jesus Cristo Está vivo Ressuscitado No meio de nós Amém É um pregador Da palavra de Deus Já vou aí, viu gente? E a musiquinha, hein? E essa doação Estou vendo que vocês estão Cheios de doação Essa doação Que as nossas amigas Mandaram Além de fortalecer Nossa família E a família delas também E todos, né? A dona Maria Badia Mandou com muito amor De Ribeirão Preto Cheinho de moedas E mais esse botijãozinho de gás A dona Joana Também com muito amor Ela falou Entrega pra Maria Renata Que eu vou ver A dona Joana Um abração A paróquia Santo Antônio Maria Clarete Ribeirão Preto Coisa boa Muito obrigada Tá aqui, gente? Ó Hoje mesmo Eu fui fazer o café da manhã E aí a minha leiteirinha Cadê a Larissa? Me ajuda aquilo lá Olha quanta doação É... A minha leiteira ficou preta embaixo Isso é sinal de? Ó Quando a leiteira A panela Fica preta embaixo O que que tá acontecendo? O gás tá acabando Você usa muito micro-ondas Tô vendo Eu também uso, né? Mas é sinal que o gás tá? Acabando E aí daqui uns dias Eu vou ter que ligar lá No disque gás E pedir um gás, né? Né? E tá caro o gás, né? Ai, minha Nossa Senhora Adivina a providência O sócio evangelizador É aquele que não deixa o gás Acabar Aqui, né? Na Canção Nova Às vezes tá baixinho o gás A gente deita, né? O botijão Pra ver se sai mais um pouco Vira ele Mas não pode acabar Porque o alimento Precisa ter pra família Obrigada você que é sócio E você que ainda vai ser sócio Deixa eu perguntar aqui Pra essas menininhas então Vem cá então Vão cantar A musiquinha já ensaiaram Tá na ponta Pode cantar Vai Ah, tem gás Peraí, de novo, vai Fui a canção nova Pra ver o que era canção nova Todos eram canção nova Se ligue, ligue, canção nova Fui à igreja Pra ver o que era igreja Todos eram igreja Se ligue, ligue, igreja Fui ao santuário Pra ver o que era santuário Todos eram santuários Se ligue, ligue, santuários Mais forte essa palma Meu povo Quem que inventou essa música? Nós Juntos? Juntos Juntos somos? Nós Nós É, somos nós também Gente, ó Que maravilha, né? Fui na canção nova Vi que todos eram canção nova Canção nova, minha gente Não é televisão Não é estrutura Não é microfone Não é... Enfim Santuário Não é Não são as paredes Santuário do Pai das Misericórdias Somos nós Deus nos chama a sermos Esse santuário da misericórdia Ou seja, Ele em nós Né? Parabéns, viu? Olha, Deus falando Através da boca das crianças Cadê? Olha, mostra aquele guardanapo ali Abraços Arapi Arapi Fica onde? Rio Claro É Rio Claro Interior de São Paulo Eu amei a sua faixa Super original Essa aqui também Terço dos Homens Montes Claros Minas Gerais Comunidade São Vicentes E aqui, cadê a moça? Sou de Belo Horizonte Eu e minha filha Bianca Nós recolhemos isso aqui Para poder doar a canção nova Nosso algo a mais Muito obrigada Segura pra mim Daqui a pouquinho eu pego E você? Sou de Parebuna Quer falar o seu alô? Vou falar alô Pro meu irmão E pro meu irmão E pra Daniela Um beijo Um beijo Um beijo E a senhora Sou de Paraibuna E quero mandar um abraço Pro Jacó A Roseli Que são meus filhos Maria Júlia Que sempre tá aqui E eu vim pra trazer meus amigos Que nunca vieram aqui Sempre eu que trago eles Tá? Muito obrigada Bem vindo Larissa 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 vem cá Comigo aqui do ladinho Ela é a nossa produtora Precisa me ajudar Lala Tá com vergonha de aparecer Mas não tem problema Convidar todos os homens De Montes Claros E região Pro texto dos homens Da paróquia São Sebastião Toda terça Na comunidade de São Vicente Texto dos homens Movimento Mariano Maravilhoso Amém? Gente a gente tem que encerrar Dá um tchau bem gostoso Pra quem tá em casa Obrigada Tiago Amém? Amém? Tem mais programa Ao vivo às dez e meia Vamos cantando Valeu! Vem me avivar O teu amor Me transformar